Música Mais um vídeo aqui de GTRP Pra quem não me conhece Eu sou o Tiff e o negócio é o seguinte Hoje nós estamos aqui pra que? Pra ganhar dinheiro, mas antes de tudo eu só queria falar pra vocês Que eu estou jogando aqui no Next Você também pode jogar aqui no Next Está aqui embaixo o servidor do Next Então se eu fosse você eu entrava aqui no Next E se eu for comprar alguma coisinha Use meu cupom de desconto aí porque Você vai ganhar desconto e vai estar me ajudando pra caramba O negócio é o seguinte Hoje eu estou aqui com duas pessoas muito queridas Eu e eu Eu dou um morro na orelha dele e não sabe por que Eu me engano rapaziada Estou junto aqui com o Thais e com o Riquelme Porque hoje a gente tem que arranjar um emprego Pra fazer dinheiro Pra poder comprar uma Porsche Mas é que está rapaziada Eu estava vendo aqui Alguns empregos que tem aqui Se você ir no GPS Você consegue ver É olha o GPS Não vem da rua pra nós morrer Caminhoneiro Carteiro Fazendeiro Jardineiro Deiteiro Lixeiro Eletricismo Barra mecânico Mecânico entrega Mergulhador Minerador Motorista Pescador Uber Eats Galaxy Garagem Garagem central Mas o que mais me chamou a atenção foi esse daqui Que é o emprego de mergulhador Eu quero ver Eu estou muito curioso pra saber como que é esse Pra Porque eu acho que eu nunca vi em nenhuma outra cidade Alguém já viu? Vocês jogam bastante cidade? Alguém já viu? Nunca vi não Nunca vi um trem não Mas a bagulha de mergulho também não Nunca vi um trem? Não O alguém falou que é um trem Mano Nunca vi um trem mergulhando O bom é que nós vamos entrar na água né Que falam uns dois meio que o Papai Noel não lava essa barba O cheiro de sebaqueira aí ó Pelo amor de Deus Ô Riker me abaixa esse braço aí que tá fedendo Ah Riker me Eu pensei que eu não tá Desculpa 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 Não é intencional Ó Pensa que vai bater mas não bate Eu não sei por que eu saio de casa quando você me chama Aqui ó Pensa que vai bater mas não bate Pai é piloto né Pai Pelo amor de Deus Ainda bem que não bateu só por você Porque pra mim não deu duas ulupiadas no ar Isso aí é tudo Isso só por que eu tava testando ele Tava testando Tá Tava testando Cavalinho de pau Já chega no drift aqui fi Né Caraca Nem eu sei Oi Riker Eu acho que é secreto Secreto? Foi secreto? Na verdade sabe o que que é? Como que é o nome daquele negócio verde? Aqui eu sei Qualquer Esse mesmo Esse mesmo que o Riker me falou PIGLIS Qualquer Não tá isso? PIGLIS Não é PIGLIS não cara É PIGLIS é o salgadinho lá PIGLIS 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 O que que é isso aqui Léo? É o que? É o que? É o que? É isso aqui ó Uma porta Uma porta? Ô cês são muito chatos homens Não não é assim Tem que falar assim Ô Léo Fala Clayton Não Tá bom Não sai Eu fico ligado Homem mas vai pular com essa roupa aqui? Como que funciona? Eu também não sei Eu vim aqui Aqui Ah Mas achei o barco Compre Ô Bife Oi Eu achei o barco Cadê o barco ali ó Cadê homem? Aqui o barco aqui ó Aqui ó É uma carriola mano O que? Uma carriola Gaiola? Carriola Como não tem como não esperar ficar de dia não Pra que? Eu não Eu já tenho medo de água noice Iiii Mano tu é? Mano deixa eu ver se tem como começar aqui Pegue o barco. Aaaa Pronto Cadê o barco. O barcão aqui do lado Aaaaa Pega um porcins também Peguei Nanan列 Ai cê Vai explodir tudo Agora cê Agora ferro O meu é o amarelo. Até cancelei aqui, deixa eu começar de novo. Homem, mas se nós... Homem, não vai dar certo sem os equipamentos, vai morrer afogado. Vai embora até longe, relaxa. Ó, vamos fazer assim. Você desce primeiro, você mergulha primeiro. Se eu sei morrer, você avisa. Tá bom. Acho que o Rikami tá com o meu. Não, o Léo tá com o seu. Caramba, cadê? Não tem o vermelho? O vermelho era do bife. Cadê o vermelho? Não tem nenhum aqui mesmo, homem. O Rikami, dá uma carona pro homem aí. Ah, o meio também não tem um aqui, o bife, vem. Deixa pra lá, deixa pra lá. Acho que eu não vou barco. Foi, pronto, perfeito. Boa, perfeito, pronto. E aí? Dá a mão aqui agora, dá a mão pra mim. Se eu for a mão aqui. Nossa, que brilho. Tem um pontinho lá, tá vendo o pontinho do GPS? Bom, voltamos aqui e o negócio é o seguinte. Eu aproveitei e fui lá na loja de arma lá. E acabei comprando essa roupa de mergulho aqui. Vocês viram que eu tô com o 867, mas enfim, não tem carro não. Vamos lá então, vamos ver se agora não vai bugar. Deixa cada um pegar um de cada vez, por gentileza. Vou pegar já, você falou? Não, não, não. Eu já tô aqui embaixo. Não, não, eu já tô de raio, tá? Desculpa. Ficou amarelinho também, ó. Chama, fica aí. Homem, será que nós temos que botar esse trem antes ou depois? Acho que depois, não? Aí, ó, foi. Agora foi, agora foi. Descoletado. Mano, será que, tipo, é igual aqueles... Será que aqueles vídeos que... Nego vai lá no fundo do mar e para oceano e que não sei o que ela acha, tipo... É, iPhone, carro, cachorro, lagarto... Cachorro? Cachorro? Cavalo. Dinossauro. Ô, o Biff, e se a gente achar um navio abandonado? Aí, nós vai ser, não vai ser mais abandonado. É, na verdade, como a gente vai tirar de lá? Ai! Ai! Meu Deus, meu bagulho deu uma piruita. Meu Deus, meu bagulho deu uma piruita. Ô, meu, não sei dirigir esse trem aqui não. Olha o outro também, como vem. Penta ali esse espaço, se você quiser virar, pô. Não, não, ninguém. Não, agora eu entendi. Ah, desculpa. Homem, mas é longe que dói, né? Não, complicado essas ondas aqui, filho. Se não tivesse onda, se o mar tivesse calhinho. Cuidado que tem crema. Você disse o quê? Pedra? Tem o quê, mano? Vamos lá pra você pra cima. Como que é? Como que é o nome? Nego. Oi? Vai cagar no mar, tome. Aqui, cheguei. Sai, calma. Mano, não consigo... É uma onda, foi mal. Vem devagar, vem devagar, velho. Verdade, confia, pô. Como que tem ancor o barco? Ancorar. Comentariza a app. O quê? Ô, bife, teu barco tá meio fundo, né? Como que eu desencoro aqui? Desencorar. Ô, caraca! Homem, botei a roupa aqui que bonito que eu fiquei. Ó, é só colocar? Eu vou colocar na água. É só usar, é só usar. Caraca! Vamos ver. E agora? Caraca, tem uns peixes. Caraca, é um avião! Homem, onde tá o trem que nós tem que pegar? É um avião abandonado. Quer dizer, não é mais abandonado aqui nessa. Eu vou descer aqui dentro do avião pra ver. Caramba, meu personagem é burro! Não sei. O Bife! Olha o que eu achei, homem, achei! Bife, olha o que eu achei aqui, Bife! Olha aqui! Cadê? Não, olha aqui! Aqui, mano, aqui, ó. Vem cá, vem cá! Olha o que eu achei aqui! Olha aqui, mano! Aqui, ó! Aqui, ó! Tô vendo, tô vendo! Olha o que eu achei! Você achou uma mundiça, velho! Não é possível que eu lance o S. Mano, tá... Homem, eu sou caralcófrobico, não dá pra ficar aqui muito tempo, não. Olha a tartaruga! Não sei, homem. Será que tem outro lugar? Eu vou subir pra ver no radar do barco. Homem, é o... Oxi! Nossa, tem um homem de paixão, mano! O radar do mapa marcou outro rio pra mim aqui. Cadê? Onde que dá? Pro mim também. Lá, doutorado de cidade. Nossa senhora! E eu nem gostava desse mergulhador mesmo. Tomar aqui de bastante, porque só de gasolina não vai gastar uma fortuna. Rapaziada, precisou de um caralcófrobico que roubaram o meu barco. Quer dizer... É por isso que o cliente falou pra ancorar o meu bicho burro. Olha ali, ali, Bife! A sua direita, homem. Ali de trás, aqui. Homem, tem que tirar essa roupa já agora? Não, não. Se você tirar ela, acho que não volta. Você vai ter que comprar outra. Vai lá. A gente espera lá, viu? Beijinho. Nossa, que ignorante. E hoje o poceano. Ué! Rapaziada. Ô, Bife, será que tem como ir pelo rio? Mano, é muito longe. Mano, a gente vai demorar três anos. A gente já demorou três anos pra chegar aqui, imagina pra chegar lá. Eu acho que a gente tem que parar ali na ponta e ficar pescando peixe, que é mais fácil. É, muito mais fácil. Nós abrimos uma loja de sushi, tá tudo certo. O Bife, o Bife. Você não sabe que eu acabei de ter uma ideia. Sabe uma coisa que eu vou fazer com esse trampo? Colocar a gaseira de avião no barco. Nossa, no barco vai como? Ah, milhão. Vai voar. Assim, só uma dúvida mesmo. Ah. Como que eu faço pra vender daí, no caso? Eu venho aqui vendo? Não faz pergunta difícil essas horas. Você que chamou a Nói pra vir aqui, eu achei que você sabia, homem. É, não tem nada não, homem. E eu não faço ideia. Ih, ferrou. Porque, tipo assim, só pra ter uma base de contas que a gente vai ganhar. Homem, eu não acredito que eu desse daqui ou embaixo pra pegar um HD, velho, enferrujado. Onde que eu peguei? Dá pra ver alguma coisa? Eu peguei um item de médico. Ixi, item de médico deve ser de verdade pra caramba. Eu peguei um HD, homem. Eu peguei ferramenta, um martelo e um parafuso. Homem, é um cristão. Tamo indo. Eu tô no mar, mano. Rapaziada, chegamos aqui. 30 milhões de anos depois a gente chegou. E é o que que isso aqui é? Um submarino? Caraca, um submarino gigante. É um torpedo. Homem, cadê o trem que nós temos que pegar que eu não tô achando? Vamos, vamos, homem. Cadê? Onde tá? Ih, será que saiu? Não, 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 não. O personagem ele não consegue fazer uma virada. Homem, eu também não. É todo torto. Não, se ele bater de cara, filho, esquece. Vai cair, bicho. Tô logo. Ah, o meu é esse aqui, ó. Peguei. Homem, eu era ferramenta, igual a do Ricker. Caraca, eu tenho o celular quebrado. Eu sabia que não ia achar um iPhone, ó. É 11? É, não, é, é sim. Tá, deixa eu ver onde que é, mano. Carazão. Tá, e aí? Ah, já chamou. Já achei o meu, já achei. Caraca, eu ganhei um cofre? Homem, achei um iPhone. Achei um iPhone também, ó. Eu achei uma concha. Ainda bem que você tá feliz com a concha, né? Lógico. Que curioso, filho. Eu achei um iPhone, o bife e um cofre. Mano, na moral, a gente vai dar uma volta no mapa. Homem, vou falar pra você que eu tô cansado de nadar, viu? Nada. Imagina se eu fosse nadando. Ainda bem que tem um barco. Cadê o meu barco? Mano, imagina fazer esse emprego. Tá louco, mano. Tem que dar muito dinheiro, velho. Aí, vai lá, 5 mil. Pode ir? Pode dar a TV, pode dar a TV. Ah, mais uma vez. Mano, na moral, sorte que a gente fica resenhando aqui, tá ligado? Porque, mano... Homem, eu já tô falando. Se eu não ficar rico... Será que me dá pra comprar uma poste só com esse negócio? Tomara, velho. Tomara. Você é louco, mano. Aí, também, se a gente dá pra comprar uma poste, não é uma dica, né? Pra quem... É. Pra nunca mais... Quisar o emprego hoje. Caraca, vai ter um barco de vício. Cadê, mano? Cadê esse trem, fi? Homem, não tô achando, meu. Tirando a bofeira, hein? Não tá do outro lado aqui, não, ó. Tem um trem aqui. Mano, vou complicar que tem um monte de container. Deve estar no meio desses containers. Não, isso é um bagulho de... Eu acho que é um cargueiro. É. Cargueiro. Ué, mano, cadê? O meu eu já achei, ó. Achou? O que você pegou? Você pegou o quê? Vou pegar um relógio. Relógio. Tomara que seja Rolex pra compensar. Achei o meu também. O que você pegou? Mano, só eu que eu tô achando. É uma pedrinha dourada. Ouro? Deve ser ouro. Não sei, tá, esse negócio não tem nome. Não sei o nome, não. É um negócio dourado. Deve ser ouro, homem. Dá pra mim, deixa eu ver, pô. Não, 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 não. Eu sou bom de ver se as coisas deu. Onde o bico é fechado dele, Léo? Tô tentando, mas não tô vendo nada. O pessoal tá paradão e... Tô tentando. Eu tô tentando, homem. Tô andando aqui, ó. Você não tá andando. Você tá mergulhando, cara. Sim, 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 sim. Ô, bife, abre o sonar, vê onde tá certinho. Mano, eu tô em cima, bife. Mano, não é possível. Olha por debaixo. Achei, achei, achei. Ah, caraca, olha o tamanho desse negócio também. Ah, isso tá de sacanagem comigo, né? Mano, o negócio é mais pequeno que... Bom, acredito eu que possa estar no mesmo lugar, exatamente. Peguei. Mochila cheia. Nossa, tomara que esteja cheia de dinheiro. Já peguei aqui, não sei vocês. Homem, eu tenho outro HD, homem. Oi? Não deu nada. Outro HD. Já deu, eu vou indo pro próximo já, viu? Baú vazio, meu Deus. E eu tô de mochila cheia. Tá. Caraca, um avião abandonado? Que doido. É não, é um caminhão. É, um caminhão. E eu acho que é uma carroça. E eu acho que, eu já acho não. Me dá alguma coisa de mim, pra levar pra casa? Ah, eu vou ali sim. Ah, mano, quer saber? Eu cansei, cansei. Agora a gente tem que saber só como é que vai pra vender esse trem. Carroca? É, mas aonde? De ativo de pesca. Rapaziada, a gente decidiu até pegar o carro aqui mesmo, porque, mano, eu cansei. Na moral, é muito demorado, tá ligado? Se você for fazer isso aqui, na verdade, não faça. Eu tô brincando. Mano, é muito demorado. Mas tomara que dê muita grana. O problema é... Não sei, Eduardo, eu tô... Eu tô desgançado que eu não sei nem como pensar mais. Pronto, já achei o lugar. Já achei o lugar pra abrir aqui. Pronto, dá nada não. Eu tenho um mato bife. Oi? O encarmo já pode ficar mais um ano e meio sem tomar banho. Isso, cara, é só dia de sábado, mano. Vendi. Fala que eu ganhei... Nossa, não... Obrigado, eu ganhei 5.850. Mentira que eu ganhei só 5.000. Ah, não. Eu vou até me fazer a ponte aqui. Eu vou virar bandido e vou começar desmanchando esse carro. Tchau pra você. Não, não, é meu carro. E aí? 5.000 não paga nem a gasolina. Mano, se você desmanchar desmanchou. Sai, cara, não. Ah, não. Vai daqui. Vai ficar mais barato o desmanche agora tá sem porto, bicho. Ah, não. Mano, 5.000 conto. A gente ficou o quê, o quê? 40 minutos, mais? Mais uma hora, uma hora. Homem, sabe o que que... O mergulhador tem que ser mais valorizado aqui, ó. Sabe o que a gente tem que fazer? Ah. Passar na lojinha de roupa e arrancar tudo o troco do cachorro. Dá mais dinheiro. Dá mais dinheiro mesmo, hein? Meu Deus. Meu Deus. Tô morrendo. Mas, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiz aqui porque, mano, sinceramente, eu nunca tinha pensado como era o negócio. Eu nunca tinha pensado, nem imaginava como que era o emprego do mergulhador. E, sinceramente, é um emprego muito incrível, apesar de dar pouco dinheiro. Porém, eu vou reunir com a galera aqui da cidade aqui, né? Fazer um proté, pra poder valorizar mais um mergulhador. Porque, pelo amor de Deus, essa demora... Ah, tememos. Porque essa demora aqui, mano, é absurda. Absurda pra ganhar só 5 pontos, tá ligado? Mas, enfim, tô indo nessa. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, não se esqueça de deixar o like pra nós. Lembrando, dois vídeos por dia. Um às 11 e outro às 6. E é isso. Tô indo nessa. Um beijo. Aquele queijo. E aquele tchau, tchau. Fui! E aquele tchau, tchau.